Digou que eu sou bonitinho de fuzil, eu fico lindo As mina do... Ali, ali, ali do zero Que ver nós assim Quando eu era vapor, ela dojava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo Agora se ela quer, você tá pra primim Digou que eu sou bonitinho de fuzil, eu fico lindo As mina tu, ali, ali do velho Que, que, que ver nós assim Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo Agora se ela quer, ela vai se tapar criminoso O Lone que tá mandando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo, vapo do vapo Toma vapo do vapo, vapo, vapo do vapo Oito na teta, na teta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me tacu, tacu Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me tacu, tacu Digo que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo As minas do céu, que vem nós assim Quando eu era vapor, ela olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo Agora se ela quer, ela vai se tapar comigo Digo que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo As minas do céu, que vem nós assim Quando eu era vapor, ela olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo Agora se ela quer, ela vai se tapar comigo O Lone que tá mandando, fica de quarto fazendo favor O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo favor Toma vapo do vapo, vapo, vapo do vapo Toma vapo do vapo, vapo, vapo do vapo Eu tô na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco